Eu sempre fui uma menina muito, muito, muito carente, sozinha, solitária, e lá em casa sempre foi eu, minha mãe e minha irmã. A minha mãe trabalhava demais, então sempre ficava eu e minha irmã. Ela era assim, meu porto seguro, minha melhor amiga, a pessoa com que tava do meu lado pra tudo, sabe? Na hora de comer, de dormir, nos momentos mais importantes da minha vida. Só que a minha irmã teve que começar a estudar e mudou de casa, e aí eu comecei a ficar sozinha. A partir de então, eu me tornei extremamente carente, sozinha, solitária, então minha mãe decidiu contratar uma babá pra cuidar de mim. Sim, uma babá pra cuidar de mim. E ela era uma babá legal, ela fazia comida, arrumava as minhas coisas comigo, me ajudava, sabe? Ela, tipo, tava dando suprir o lugar da minha irmã. Bom, ela tinha um irmão, e um dia o irmão dele, o irmão dela me conheceu. E a gente começou a trocar ideia, a conversar, e ele começou a se aproximar de mim. Ele pediu pra ficar comigo. Como eu tava sem fazer nada, eu falei, ah, eu vou ficar. Deu um beijo nele, e nós começamos a ficar. Era legal, porque como eu me sentia muito sozinha, carente, solitária, era bom receber mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite, como você tá, o que você tá fazendo, quer sair pra comer, lá, tal, tal. Era bom. E ele era bem mais velho do que eu, mas a minha mãe não se incomodou com isso, e nem a minha irmã. Até porque, como eu era muito sozinha, ele me preenchia, elas achavam que era bom que tivesse ele. Aí ele começou a insistir pra assumir relacionamento comigo. Só que eu não gostava dele, assim. Eu gostava que ele preenchia o vazio, mas eu não gostava dele como homem, pra poder apresentar ele, assim, pras pessoas, falar que ele é meu namorado. Aí ele começou a insistir muito, começou a querer se afastar, porque eu não queria assumir relacionamento, então eu acabei aceitando o pedido de namoro. E nós começamos a namorar. Aí eu não gostava dele de jeito nenhum. Cada dia que passa, eu olhava e falava, mas por que que eu tô envolvida com esse ser humano? Então, de pouco a pouco, eu fui aprendendo a amá-lo. Aprendendo a me doar. Aprendendo a gostar. E com esse esforço que eu tive que me fazer, de querer gostar dele, de querer aceitar ele, de ser receptivo, ele tá querendo me fazer bem, ele gosta de mim, você é carente, aceita, para de boesteira, lá, 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 lá. Eu fui me doando, me doando, me doando, e acabei gostando dele. Quando, de fato, eu tava gostando dele, e até dependendo emocionalmente dele, porque eu já não conseguia mais me ver sem ele até então, ele começou a sair. Ele começou a sair, aí ele aparecia tarde, não me ligava, não me avisava, por ele ser mais velho, tinha lugar que ele ia e falava que não dava pra eu ir, porque eu era menor de idade e não entrava, não me dava satisfação. E começou a perder total respeito pelo namoro. E aquilo foi fazendo muito mal pra mim. E aí então, eu não conseguia terminar. Aí, teve até um dia, que tava cheio de amigos dele. Eu passei, e o amigo dele falou assim, ô, mas é gostosa, viu? Eu acho um absurdo, ele tá me desrespeitando, e sabe o que que ele fez? Ele acabou comigo, ele brigou comigo, e ele falou que a culpa era minha. E eu, não, não é, não é minha. E eu não tinha maturidade suficiente pra olhar pra ele e falar assim, não, a culpa não é minha. Eu não vou carregar esse fardo, meu amor. Ou você troca suas amizades, ou você vai trocar de namorada, porque comigo você não fica. Eu não tinha essa força, não era mulher suficiente pra isso. Eu queria mostrar pra ele que a culpa não era minha. Que os amigos dele que eram errados. Que eu não tava fazendo nada. Aí eu vou mudar, então eu vou parar de usar tal roupa. Não, sério, eu fui me entregando a esse estado mental dele, psicológico, doentio, entendeu? Fui deixando levar, deixando levar. E quando eu vi, tava sofrendo humilhações. Fiquei sabendo que ele mentia, que ele me enganava. E aquilo foi acabando comigo cada vez mais. Até que eu recebi uma solicitação de mensagem no meu Facebook. E era a menina falando que ele tava conversando com ela, querendo ficar com ela. Viu que a gente namorava, achou sacanagem o que ele tava fazendo, decidiu me contar. Fui lá, terminei com ele, acabei, dei um basta, falei que não tava mais aguentando aquilo. E ele chorou horrores, me pediu perdão. Falou que essa menina aí tava inventando que era porque queria me fazer mal. Que essa menina não gostava de mim, blá, 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 blá. E eu, sabe, tipo, você sabe quando você fica assim? Aí ele começou a falar assim, que se ele mandou essas mensagens, que eu falei, e esses prins conversando com ela? Ele tava bêbado, foi no momento que ele tava com os amigos, não era porque ele queria. Nossa, sério, eu fiquei assim, mas eu não quis voltar. E fiquei assim, vários dias sem falar com ele, bem na minha. Aí minha irmã veio falar comigo. Que ele tinha que falar com ela. E aí ele tinha pedido desculpa pra ela, né? Tinha falado assim, que tava sofrendo muito. Que pra ela conversar comigo dava a segunda chance. Que ele sempre tentou me fazer tão bem. E aí minha irmã chegou em mim e começou a conversar comigo. E tentar me convencer de perdoar ele. Tudo que eu falava, não, mas ele fez isso. Ah, mas peça por esse lado. Não, mas ele me falou isso. Ah, mas você também fez aquilo. Então, de certa forma, minha irmã conseguiu me convencer, me persuadir a perdoar ele. E ainda me senti um pouco culpada de tudo isso. E como eu não queria, assim, fazer mal pra minha irmã, né? Contrariar ela, eu acabei perdoando ele mais porque ela me pediu. Bom, o tempo foi passando e tal. E aí o nosso relacionamento voltou a ficar até legalzinho. Aí eu fiz amizade com uma menina. Super gente fina, legal. E ela não tinha muita condição. Como a gente tinha uma condiçãozinha boa. Então ela sempre frequentava a minha casa. Comia na minha casa. Ela não tinha trabalho, né? Então, eu acolhi ela mesmo, sabe? Tratei ela super bem. E comecei a depositar um pouco daquela dependência que eu tinha pelo meu namorado nessa amiga. E me senti até melhor por saber que, tipo assim, eu tinha ela. Se eu e ele se separasse, de certa forma eu tinha ela. E isso era muito importante pra mim. Eu amava muito a amizade dela. Até que um dia a minha mãe chegou em mim e falou assim pra mim. Minha filha, eu vou te falar a verdade. Vai te doer. Falei, o que mãe? Ela falou, eu fui sair de serviço. Passei na rua da casa dessa sua amiga. E quem tava saindo lá de dentro era o seu namorado. Falei, o quê? Não. Não, 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 não. Isso não pode ser verdade. Depois que ela soube de todos os meus traumas. De todas as minhas dores. De todas as minhas inseguranças. O quanto eu depositei nela a minha confiança, sabe? Ela tá fazendo isso comigo, não é possível. Aí eu fui mandar mensagem pra ela. É óbvio que ela negou. Mandei mensagem pra ele. É óbvio que ele também negou. Só que eu fiquei super mal com aquilo. Eu falei, cara, mas não dá. Ah, e a minha mãe tava falando pra mim que viu. Eu não ia contra a opinião da minha mãe de jeito nenhum. Porque eu sei que ela não ia inventar aquilo. Até porque ela gostava, assim, dele, né? E aí eu decidi separar. Quando eu separei dele, eu fiquei muito magoada. Porque é claro que eu também briguei com ela. Eu não briguei... Eu não fiquei com raiva dele. Eu fiquei com raiva dela. Sabe? Porque dele... Eu já tinha me decepcionado antes. Já tinha passado por situações parecidas. Eu tava preparada pra passar por isso de novo. Eu já esperava. Mas não com alguém com o qual eu me aproximei. Eu entreguei o meu coração pra essa amizade, sabe? Fiquei muito decepcionada pela apunhalada pelas costas. Separei e parei de conversar com os dois. Dois meses depois que a gente tava separando, no dia em que comemoram dois meses de separados, ele posta na internet. Assumindo a minha amiga. E ela estava grávida de três meses dele. Ou seja, eles estavam tendo relação antes mesmo da gente separar. Porque se tinha dois meses que a gente separou e ela estava grávida de três meses, realmente foi a prova que eu pedi pra Deus. Sabe? A resposta que eu pedi pra Deus. Porque eu me sentia confusa. Eu culpava ela e ela negava que tava ficando com ele. Eu culpava ele e ele negava que tava ficando com ela. E no final eu tava parecendo doida. Porque ele falava que eu era louca, que eu era maluca, que eu era surtada. Que eu tava errada. Que eu via coisa onde não tinha. Que eu tava obcecada. E isso fazia eu me colocar em dúvida da minha intuição. E a palavra da minha mãe como mulher. Mas enfim, Deus deu a resposta certa. Hoje eu tô bem melhor. Eu tô feliz de saber que eu me livrei dele. Foi da pior forma possível. Mas hoje eu tento aprender com os meus erros. E aprendi que a gente não deve aceitar um relacionamento por carência. Oi, My Cats. Tudo bem com vocês? Hoje a gente contou a história de uma menina carente, solitária. Que entregou o seu coração pra uma pessoa que ela não queria entregar. Que ela se doou. Que ela fez um esforço pra amar a pessoa enquanto ela não tava tendo amor por ela mesmo. O que eu quero dizer pra vocês é que antes de vocês entrarem num relacionamento, vocês primeiro precisam se amar por inteiro. O outro tem que vir pra transbordar você. Esse transbordar, ser amor, felicidade, paz. E não você ser uma pessoa vazia e colocar a função do outro de te preencher. Porque assim você sempre vai se sentir mal sozinha. E o dia que essa pessoa não preencher o seu vazio, você não vai conseguir sair de cabeça erguida. E ainda vai começar a culpar o outro. Sem enxergar que lá no comecinho, você também teve uma pequena falha de não se amar ao máximo. De não estar completa pra sim tentar completar outra pessoa. Então gente, toma cuidado também com amizades. Toma cuidado em dependência emocional. Acontece demais isso de você ter um namoro, criar dependência pelo namoro. Aí você pra separar cria dependência numa amizade. E você acaba se decepcionando com os dois. Porque qualquer um dos dois tá sujeito a te machucar, a te magoar, a te ferir. Tá bom? Então sempre, em primeiro lugar você, em segundo lugar você, em terceiro lugar você. Ora, pede pra Deus, enche teu coração de alegria, de luz, de amor, se sinta livre e linda sozinha. E assim você vai atrair um homem incrível que tem o mesmo propósito que você, que esteja tão feliz e satisfeito quanto você também. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Me mande sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.